Quando você realmente se preocupou com a água? Se a sua resposta é apenas quando ela está em falta temporariamente nas torneiras, já passou da hora de repensar a forma como você usa esse recurso. Só no Brasil existem 12 bacias hidrográficas. O país esteve no centro das discussões no Seminário Águas para o Futuro em Rio Quente, Goiás, que reuniu especialistas e representantes de mais de 20 nações para discutir a disponibilidade de água no futuro. Goiás é o coração do Brasil. Aqui no Cerrado, o bioma que hoje vem sendo cantado e verso e prosa como o mais ameaçado do Brasil, é de onde nascem as águas. A água não gosta de medo. A água gosta de boas relações, de amor, de carinho, de cuidado. Um relatório da ONU divulgado neste ano preocupa. O documento aponta que a escassez sazonal de água pode se tornar mais frequente na América do Sul e em outras partes do mundo até 2050. O Cerrado é um dos biomas que mais precisam desse cuidado. No Cerrado, nós encaminhamos aí nove de doze bacias hidrográficas que nascem nesse bioma. Então é um berço das águas mesmo. A partir de toda a conservação do berço, de tudo onde as águas nascem, sejam superficiais, sejam subterrâneas, nós levamos vida para o restante do Brasil, inclusive para a Amazônia. Interligar a produção e a preservação talvez seja o nosso maior desafio, tanto para Goiás quanto para o Tocantins. E isso é algo que tem movido a gente, porque se nós estamos pensando na preservação das águas, nós obrigatoriamente temos que estar pensando na preservação do Cerrado. A água está por toda parte, pelo menos por enquanto. Para que isso continue acontecendo, é preciso repensar a relação entre sociedade e natureza e também mudar ou prestar um pouco mais de atenção ao olhar de preservação para esse recurso hídrico essencial à vida. Penso eu que o Brasil tem uma responsabilidade enorme. Não só porque concentra grande parte das reservas de água doce no planeta Terra, mas, sobretudo, porque talvez caiba ao povo brasileiro, ao povo que fala português, convencer o mundo de que uma outra relação com a água é possível. Uma das possíveis soluções é investir em tecnologia para aprimorar o monitoramento dos aquíferos brasileiros, como já acontece nos Estados Unidos. Bom, esse satélite Grace é um progresso da Agência Espacial Americana e ele está circulando ao redor do planeta e uma vez por mês ele passa em cima da gente, por exemplo, e faz uma leitura de que profundidade que está o nível das águas subterrâneas. E a partir desse estudo, ele faz isso desde 2001, a gente consegue comparar o resultado desse satélite com o resultado do monitoramento que a gente faz em campo, validando a nossa informação e buscando estratégias para reduzir o custo operacional desse monitoramento. Além disso, um sistema eficaz e interligado de águas subterrâneas e superficiais reduziria a indisponibilidade hídrica. Porque na falta de um, na contaminação de outro, a gente tem uma solução e a população consumidora de água sentiria muito menos numa situação, seja de uma crise, de uma seca, seja de uma contaminação de uma nacional e isso aumentaria a segurança da hídrica no final. Conhecimento sobre as bacias e como utilizá-las da melhor maneira, por meio da capacitação, estão entre as prioridades da Unesco na Agenda das Águas. É um recurso essencial para a vida e os Objetivos de Desenvolvimento Sostenível da Agenda 2030, no marco do Objetivo 6, o colocam claramente. E para nós o desafio, desde a perspectiva da Unesco, é conhecer mais, compartilhar mais e mudar a mente das pessoas. Que cuidemos entre todas e todos o recurso de água, seja o subterrâneo que não vemos, ou as cuencas dos rios e arroyos que, se vemos, que entre todas e todos cuidemos esse recurso. E o que nós percebemos ao longo de décadas de trabalho é que é preciso ressignificar o olhar das pessoas, ressignificar a relação das pessoas com a natureza e harmonizar essas relações. Nós entendemos que não é possível promover a Agenda do Desenvolvimento Sustentável, não é possível acabar com a pobreza, não é possível erradicar o analfabetismo, melhorar os índices de educação, de segurança, os índices de inclusão, sem tratarmos a Agenda da Água. Quem não cuida das pessoas, também não cuida dos rios. Amém.